Olha só, um projetor de vídeo, olha aqui, na verdade ele tem que estar com brilho melhor, tem que estar mais escuro para ficar melhor, mas olha que maravilha esse cara, já vem o controle, ele vem com o Android, vou pôr aqui ó, tá vendo ali, você instala o YouTube, Netflix, ah mas fica ligado no teu celular, não, ele tem tudo, você entra no Wi-Fi e você mesmo configura, tem entrada de pendrive lá para você fazer leitura de vídeo, HDMI para você pôr no teu videogame, inclusive dá para pôr teclado, mouse, né, e já vem a caixinha, é novo, tá, é que de noite fica melhor, né, porque aqui está muito claro, aqui no estúdio, então esse é o multi leilão agora, esse eu coloquei, esse projetor, bem bacana, esse é o 232, então tá, então esse é o especial, especial, então como é especial tem coisa, uau, olha só, o Atari Computer, aí ele faz assim, pô, então aqueles cartuchinhos pequenininhos, Atari Computer, esse tá funcionando, bonitinho, te ligou ele, já vai com cartucho de jogo, tá aí ó, Atari Computer, e Atari 2600 Plus, lacrado na caixa, ele tem aqui ó, esses detalhezinhos amassadinhos aqui, mas ele nunca foi aberto, tá, é o Atari Plus, ele aceita cartucho do 7800 também, tá, olha que coisa linda, eu até hoje não abri, já tem o segundo que foi na minha mão, acho que eu tenho mais um ali, e até hoje eu não abri, então fica para vocês aí, o teu prazer de abrir, eu vou guardar, lacrado, esse cara aqui é o seguinte ó, a galera do MSX, que é uma placa iPlay, isso aqui chama placa Ômega, tá, então ele vem aqui os dois slots de cartucho MSX, e os lugares para você colocar o chip, então ele já tem aqui o socket, aí eu forneço para vocês a lista dos, do chip que vai aqui, mais algumas coisinhas para você completar, então para você montar o seu próprio MSX com chip discreto, com chips originais da época, então isso, isso encontra-se para vender de tudo, eu vou ter alguns desses componentes à venda em breve, mas não todos, mas aí está uma nova mania, para quem, esse aqui é o Atari 2+, com turbo, então, Atari não, MSX, Atari 2+, com turbo, olha aí, esse aqui é um, o adaptador do Playstation 2, para ligar no HDMI, olha que legal, olha que legal, você não precisava ligar lá na TV, lá no Playstation 2, com o HDMI, olha esse Donkey Kong, esse que estava na minha coleção, então eu preciso liberar espaço lá dos meus itens, eu achei lá, então, esse caneco com Donkey Kong, olha que coisa fofa, genial, muito bom, o projetor que eu falei para vocês, e esse aqui é uma coisa legal, muito, muito bacana, eu tenho aqui no escritório, meus funcionários amam, porque eu tenho câmera olhando para eles, aí tem lá em casa, esses mesmo, aí já vem um cartão de 64GB, tá, esse é cartão verdadeiro, é lacrado, tá, ele também tem Android dentro, você, ele é duas câmeras, na verdade, então você pendura, ele fica essa câmera estática, e essa aqui, ela segue as pessoas, então ela é 360 graus, tridimensional, então ele vai para baixo, para trás, você gira, você controla tudo no teu celular, você está lá no Japão, você está assistindo a tua casa, o teu escritório, espiando o banheiro de alguém, beleza? Aqui no banheiro de escritório tem também, mas as minhas não sabem, né, Carol? Claro. Então, aqui, deixa eu tirar esse cabinho aqui que está pendurado, e esse aqui é um dos melhores, dos melhores emuladores portátil, que eu gosto, eu compro mais vezes dele, que eu gosto demais, tem um cartãozinho aqui, recomendo que você faça backup dele, inclusive a galerinha que manja um pouquinho, aqui, esse aqui, já vem com 116GB, mas você pode pôr um cartão maior e colocar mais ROMs, então aqui tem emulador de Nintendo, de Neo Geo, de Mega Drive, eu acho que daria para pôr de MSX também, porque ele tem capacidade, além de você jogar portátil, você também liga ele na televisão, e aí você tem dois controles para você jogar, nem sei o que é esse, eu esqueci, estava aqui junto? Estava junto. Deve ser para fixar ele em algum lugar, aí esse aqui é para você poder pegar o cartãozinho, aí ele é no PC, aí tem mais coisa aqui dentro, Olha lá, ó, Nintendinho, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advanced, Mami, que é o Friperama, e alguns users, e você pode evoluir com esse daqui, muito, muito, muito bom, inclusive eu tenho o meu, desse guardado. Bom, esse aqui é o kitzinho que estava aqui, ó, não pode perder a memorinha desse cara, olha aqui, ó, Silberto, lacradinho do Activision, na televisão, foi o que eu falei, em televisão. Foi, exatamente. É, então, Tectoy, ui, está até pesado, isso aqui não tem duas coisas aqui não, Carol? É tão pesado isso aqui? Acho que tem outro aqui dentro, hein? Não é para ver. Ui, daqui a pouco vai troço a mais, né? Ah, tá, tem uns cabinhos, acessórios dele aqui, mas é novinho, novinho, novinho. Então, esse aqui você pode usar ele também, você liga ele com o adaptadorzinho para o Mega Atari, funciona no MSX, então, tá aqui. Esse aqui é um raríssimo, raríssimo controle para MSX. Ele é produzido, é da minha coleção também, está muito tempo guardado, aos poucos eu vou começar a desfazer das minhas coleções de MSX. Aí, tá aqui, tem rapid fire aqui, ó, que você controla aqui, tá? Então, isso é um verdadeiro controle desenhado para MSX. Dá para pôr na Atari também, né? Agora tem algum botão que não vai funcionar. Então, vamos lá. Essas caixinhas aqui que eu falei que vocês têm que dar valor, então eu coloquei no especial, só vai ter no especial, nem que seja o último a escolher, mas com certeza vale a pena, caixinha do Activision que tinha seis lacrados aqui dentro. Então, hoje eu trouxe aqui, da minha coleção, um joguinho Sega Saturn, original, com certeza, tá? Esse aqui é o Shadow... Doeu alguma coisa. Não doeu nada aqui. Esse aqui é também um raríssimo jogo de Passingine. Passingine. Olha aqui. E esse aqui também é um jogo raríssimo, original, Dreamcast, ó. É House of Death 2. É um jogo de zumbi, originalzinho, Dreamcast. É um leilão muito especial, né? Agora, isso aqui é o seguinte, gente. Se você abrir isso aqui e usar, eu vou processar vocês, cara, ó. Tá até... Porque isso aqui é lacrado. Isso aqui é da época lá do EPA. Então, isso aqui é feito pra você guardar assim. Não vai comprar pra pôr no teu controle. E o valor vale o maior grande. Se você pôr no EPA, isso aqui vai valer cento e cento dólares isso aqui. Então, por favor. Aí, hoje, como é especial? Então, três amigos da Zelda. A dona Zelda. Conhece a dona Zelda, Carol? Conheço. Você viu que o personagem principal não é a Zelda? É a princesa? Tipo, como fosse a princesa Peach. Se o Mario Bros fosse a... Vamos jogar a Peach. Entendeu? Mas não. O Zelda é a princesa. Ele é o Link. Aqui, ó. Tiz Planeta. Sucks. Tiz Manual. Sucks. Então, esse aqui é o Humble. Lá, ó. Lacradinho do Tariéjo, ó. Também estava na minha coleção. Então, aos poucos, essas relíquias eu vou disponibilizando no Multileilão. I Play Caterpillar. Esse aqui é do Commodore. Deixa eu ver qual... Esse é do Commodore 64. Um joguinho lacrado. Mistério. Qual que é o mistério mesmo? Ah, tá. I Play Duo. É, aí, ó. Nossa, I Play Duo. Que é a caixinha Game Program original. Que a gente faz. A gente limpa tudo. Faz o cortezinho. Já vai com o cartãozinho de memória. Com todos os jogos. Com Wi-Fi, etc, etc. Esse aqui é um Donkey Kong. Então, eu coloquei no especial. Por causa da caixinha dela. Tá bem bacaninha. E esse jogo aqui, ó. Tá bem interessante. Por isso que eu coloquei no leilão. O Spider Droid. Também um Frogo difícil de você encontrar por aí. Ok. Galaxian. Eu também coloquei esse aqui também. Porque é um formato bem difícil de você encontrar. Ó, a feitura da máquina de escrever da época. Agora, isso aqui é a Alien Heter. Você procurar por aí. Tá? Não é Rombreu, não. Acho que não é Rombreu. Alien Heter. Esse aqui é... Não, não. É daquelas épocas. Ó, novinho, bonito. Também estava na minha coleção. Auto... Então, uma versão alemã. Do jogo... Acho que é o Grand Prix aqui, né? Grand Prix. Firefly também. Tá aqui, ó. By Mythicon. Então, olha. Tem que... Era da minha coleção. Algumas coisinhas de desivinho. Cosmic Creepers. Também, ali, ó. TLCs. Muita coisa legal, viu? Esse aqui eu também coloquei. O Spider-Man aqui. Porque ele está bem fofinho na caixinha. Só não tem um delay aqui. Agora eu reparei. Mas... Nem que seja um dos últimos a escolher. É uma opção bem bacana. Esse também eu coloquei. Porque ele está uma caixinha bonita. Ele está bem... Bem... É... Preservado, né? O pessoal que gosta muito dos joguinhos Doctor. Beleza? Aí nós temos aqui o Mr. Pac-Man. Esse aqui é do 7800, tá? Apesar que é lacrado. Ele funciona naquele console lá. Mas dá dó você tirar o lacre, né? Aí o Hiro 2. Eu gosto de pôr o Hiro nos especiais. Que é um jogo muito, muito, muito bem feito. Esse Crystal Castle. É lacradinho. Tinha um outro aí. E o Crossbow. Ops, ops. Esse aqui está... Não, está aberto. Está lacrado. Está lacrado. Está lacradinho, amassado. Está aqui. E dois Kit-Chip. Então tem seis chips aqui. Seis. Dois de cada um. Dois Tia, dois Riot e dois processador. Então ficou meu leilão bem especial. Beleza? Cara, abrindo... Olha, eu estou abrindo mão de coisas da minha coleção particular, ó. Para o meu brincado, o meu Master System também, ó. Cartãozinho. Então você coloca lá no Master System. Você sabe que o Master System é uma espécie de MSX, né? Não tem muita diferença de hardware. Tem muitos jogos que é feito para os dois. Master System e o... E com o outro lado a cega. Então, está aqui. Mega Atari. Também é uma parada legal. Esse controle aqui... Por que ele está aqui? Porque ele está com o cabo original. Geralmente a gente coloca cabo novo. E cabo original ele é muito difícil. Porque a maioria estraga. A maioria, né Carol? Sim. É incrível. Então, esse aqui é a versão laranjinha, ó. Tá? A borrachinha está em bom estado. Então, é... Foi trocado os... Os... Os contatinhos lá de dentro. Então, ele é perfeitinho. A alma lá de dentro também é inteirinha. Original. Beleza? É um jogo... Ah, vou colocar em ponta cabeça aqui. Esse aqui é um jogo. Esse aqui é um... Sei lá qual que é o jogo esse aqui. É do Super Nintendo. Do Super Famicom. Esse aqui era para estar ligado, Carol. Olha, esse aqui é muito legalzinho. Esse aqui, conforme o som, você programa aqui o modo dele. Bum, 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 bum. Olha que legal. Dá para você pôr aqui ele junto com... Né? Quando vem filme, joguinho, ele fica alterando aqui, ó. Então, tem os modos de cores e formato. Olha que legal. Então, conforme o som, ele... Mu... Tá... Legal, né? Parece uma criança, cadáver, né? Então, tá. De novo, um outro desse. Tinha dois desse aqui, né, Carol? É. Foi no leilão anterior, tinha um desse aqui. É um suporte para você pôr os seus controles do pré-estate. E esse cara aqui, Carol, esse aqui você põe no teu Mega Drive e aparece a imagem aqui. Então, você não precisa de televisão. Então, você transforma o teu Mega Drive em um portátil. Você coloca no Mega Drive e põe o cartucho do Mega Drive aqui em cima. Aí, esse cabinho aqui, você usa a entrada de áudio e vídeo dele, ou saída de som, alguma coisa assim. Né? Muito bacana. Muito, muito legal. E esse aqui é um portátilzinho, que é um monte de joguinho estilo Nintendinho, que aí tem a versão japonês, é para quem gosta de chinês ou em inglês. Dizem que tem 500 jogos aí, mas deve ter menos. Bem pequenininho, parece um cartão de crédito, cabe na carteira, ó. Então, tá aí, ó. Daqueles joguinhos de Nintendinho. Aqui já vem caixinha, novinho, tá aqui. É, o que mais? Fecham. Olha aqui, esse aqui também, como tá no finalzinho, a gente colocou no leilão especial, que esse aqui é para você reparar o controle do seu In Television. Isso, 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 isso. Esse aqui é para o Nintendo Switch. Então, esse aqui é bem portátilzinho, para você ligar o teu Switch na TV. Não precisa daquele trambolhão de suporte, do Switch, né? Aí, o Chinesada conseguiu hackear e poder usar uma peça menor. Então, você liga no Switch e liga na TV. E aí, você pode pôr um outro carregador do lado. E tem uma entrada de pendrive ainda, aqui, para você usar como dois carregadores aqui. E também, você pode usar esse aqui no teu celular Android mais moderno, que você pode ligar o Android no monitor, com esse aqui, Carol. E você pode usar teclado e mouse, que aí você transforma o teu celular Android em um PC. Então, isso aqui é muito 10. Muito bacana. Agora, esse aqui, ó. Isso aqui é uma relíquia, que é uma versão de... Então, esse aqui é com a caixinha original. Está bem bonitinha. Esse cara aqui é um pedal, feito pelo Runicat. Muito bem resistente, muito bacaninha. Então, é um pedalzinho para você jogar teus joguinhos de Atari. É, o que que falou, Paulo, estou aqui, Carol? Acho que está tudo. Falei tudo, falei tudo. É um multilelão especial virada de mês. Sabe por que que eu faço virada de mês? Porque tem conta para pagar, tem funcionário para pagar. E você recebe o teu salário. Olha só, uma coisa ajuda a outra. Você pega teu salário e investe. Ah, casal, meu salário é para o dia 5. Não tem problema. Eu espero. Você pode participar, esperar lá para o dia 5, dia 6. Não tem problema. Estou quinto, dia útil. E também, se gastar mais do que 500 reais, somente nesse leilão que passado 500 reais eu faço no cartão de crédito três vezes sem juros. Ah, ah, hi, hi. Nossa, parece que eu estou... Vendedor de quê, né, Carol? Daqui a pouco ele vai me contratar para fazer propaganda de vender qualquer coisa assim, né? Mas é isso aí, é o multilelão iPlay especial. Boa sorte a todos. Obrigado. Isso aí é um leilão, uma corrida de sobrevivência.